Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri No seu coração seja o queijo Não tem um poder, só nos aides Não o sombra hoje mallocetes, a fontag contexto E você deve olhar Ahudまぁ, a um para um poder Alguém? Queijo! Doctor Drâmulo! Manuel, não é mexe rue Não sou você, eu amigar isso Mery se prende por isso. Eu não sei exatamente. Mery, você não conhece isso. Vocês são animais. Nós não temos uma matéria. Não tem nada. Não tem nada. Mery, você está aqui. Não tem nada. 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 Sãoач even queара. Tirou miniva. Não tem nada. TEML Correcida. TEML Ohrylyn Corracida. Não tem nada. TEML4M. São garanto. A gente não vai olhar para você. Você está aqui e ele. Eu vou falar e aí. Eu vou falar aqui. Eles vão falar como osmane Franckô, então vai sair daqui. Isso é meuas. Essa é minha vida não tem dinheiro. Eles não vão me dar lá. Mas você pode falar que osmane em sua vida, eles vão perder seus problemas. Obrigado.